E agora no quadro Adotar Animal, nós vamos te mostrar como a comunidade pode adotar e cuidar de um bichinho em conjunto com a história do guri. Olha só! Atento ao movimento, guri é quase um segurança das ruas. Se algum motorista passar rápido por ali, já leva a sermão. É que pra ele, o bairro se tornou lar. Em especial, essa empresa aqui. Ele apareceu aqui em janeiro desse ano, mais ou menos, quando era bem calor, né? Então ele apareceu pra se refrescar. A gente sempre mantinha, assim, um pouquinho de água, um pouquinho de ração pros cachorrinhos que apareciam. Então ele foi ficando. Ele passava o dia com a gente descansando no ar-condicionado e à noite ele saía pra dar os passeios dele. E isso foi se tornando rotina. Ele passando o dia e à noite saía. Até que a gente resolveu castrar ele, né? E daí, como ele teve que ficar no período de recuperação pós-cirúrgica, ele ficou uma semana e meia, mais ou menos, trancado, né? Tempo integral. E eu acho que isso foi o start pra ele entender que ele tava bem acolhido ali, né? Aos poucos, os passeios noturnos deixaram de acontecer. Agora, guri aproveita o dia na rua e volta pro escritório pra dormir. Ele sai pra dar os rolezinhos dele, cada vez mais perto. Antes ele ia muito mais longe, ele ia até o parque da prefeitura. E agora ele fica praticamente aqui. A gente percebe, botamos um GPS nele pra acompanhar onde ele tá e tal. Então a gente percebe que ele anda só aqui na redondeza mesmo. A vizinhança já reconhece e ajuda nos cuidados. Começaram a tratar ele bem, bem cuidado, amado. A gente percebia, né? Que ele é muito amado por elas e pelo pessoal ali da empresa deles. E adotaram ele e ele ficou por aqui. Guri tem acesso livre pra entrar e sair do escritório. E faz toda a diferença no ambiente de trabalho. A gente diz assim que era um clima antes e depois dele. Porque é um cão, a gente costuma dizer que ele é um cão de apoio emocional, um cão corporativo. A gente tá muito estressado, aconteceu alguma coisa, a gente chama o guri pra brincada e a gente brinca. Criciúma tem uma lei municipal que fala sobre os direitos, proteção e bem-estar dos animais. E cita que cão comunitário é aquele que não tem um único tutor, mas estabelece vínculos na comunidade onde vive. É o caso do guri, aqui no bairro Santa Bárbara. A gente percebeu que ele é um cachorro muito amigável com as pessoas, ele cativa mesmo. Então todo mundo que passa aqui, que vê ele, se encanta. Não tem como, ele é muito querido. Então as pessoas começaram a ajudar, né? Ou com ração, final de semana que a gente deixa ele trancado à noite, de manhã a gente solta. Então final de semana, como não tem expediente, ele fica por aqui. Então a gente percebe muitas vezes que a gente vem aqui que o pessoal deixa ração, deixa água aqui pra ele também. Os funcionários já tentaram adotar guri, mas ele não se adaptou à ideia de ficar preso. Ele gosta mesmo é da liberdade. Por isso essa união das pessoas com os cuidados é importante. Não pesa pra ninguém e ajuda a proporcionar qualidade de vida ao animal. Se cada comércio, se cada empresa da região adotasse um cachorrinho, a gente ia ter muito menos cachorro de rua. O ideal é que tenha política pública mesmo, né? A respeito disso, que seja tratado com mais empenho pelos órgãos públicos, o abandono. Mas a gente vê que isso é um caminho a ser percorrido ainda. A recompensa desse amor compartilhado é ver o guri brincando, feliz e saudável. Quem tem cachorro gosta de cachorro, né? Então a gente vê que o pessoal se engaja mesmo, que participa, que ajuda a cuidar dele, olhar. A gente criou um Instagram pra ele, pra saber por onde ele andava antes de pôr o GPS. Pro pessoal marcar e a gente saber, né? O paradeiro dele. Então o pessoal costuma marcar ele bastante também no Instagram dele. Ele é um cão de vários donos. De vários donos, de vários corações. Que boa história, né, pessoal? Ai, que lindo o guri! O guri é bem tratado, né? As pessoas o adotaram. E isso é uma iniciativa que inspira, né, pessoal? Você, nessa comunidade, pode fazer. Vocês podem fazer isso todos juntos com o camuzinho de rua. Não esperar apenas pelo poder público, mas a gente também pode fazer a nossa parte. E não pesa, como a Raquel Schneider falou, não pesa pra ninguém, né? É entrevistada também. Então é muito legal a gente contar essa história. Nós vamos ter outras histórias de cão comunitário. E se você tiver algum aí no seu bairro, nos chame. Manda um WhatsApp pra gente. 988-1819-38. É o nosso telefone. Vamos adorar. Na semana que vem tem mais Adotar Animal. Ó! E parabéns à comunidade que adotou o guri, tá bom? E aí